Camaradas, lutemos unidos porque é nossa vitória final. Nós fizemos uma das maiores greves gerais em Portugal. Esta foi uma greve geral realizada num momento particularmente difícil, de grandes dificuldades financeiras das pessoas e por isso mesmo nós consideramos que foi extraordinário o contributo que os trabalhadores e as trabalhadoras, os portugueses e as portuguesas deram para que esta greve tivesse um sucesso enorme no setor privado, no setor público e também na administração pública. Portanto, grande parte ou quase totalidade dos serviços só ficaram paralisados totalmente ou ficaram em grande parte fragilizados no respeito aos serviços que prestavam. E por outro lado, esta greve veio também demonstrar que nós em Portugal temos neste momento um exenso da capacidade de intervenção dos trabalhadores e das trabalhadoras, não só na contestação às políticas de direita deste Governo e ao Memorando da Troika, mas também no apoio às propostas que a CGTP apresenta como alternativas de fundo para resolver os problemas económicos e sociais do país. CGTP, a CGTP Unidade Síndica! CGTP Unidade Síndica! Camaradas, acho que aos millóns que exercíamos a nossa dignidade obreira o pasado mércoles não fizemos para retornar ao fracaso no espeñismo do pacto social que durante os últimos anos só resultou num cada vez maior empobrecimento da nossa classe e no debilitamento das organizações sindicais que fizeram da concertação do pacto da entrega à sua principal bandeira, crendo que o exercício reiterado da concessão havia en satiar a veracidade da classe dominante. Os millóns de traballadoras e traballadores que nos acompanharon nesta convocatoria exixen de nós que mantenhamos a firmeza no combate, sin atallos e, por suposto, tamén sin entregas. Este éxito deve servirnos de alento para redobrar os esforzos no camiño de superármonos o résimen de explotación capitalista e avanzarmos cara a un novo sistema económico e social libre de explotación, de sentar as bases sobre o que edificar o socialismo. O cabo, camaradas, de avantar na linha de por fin definitivamente a sometemento da malloría, face unha minoría, cada vez máis pequena e máis rica. Igual que Portugal, Galiza padeza as consecuencias de ficar inserida na periferia de Europa. Non é só un problema de orientación das políticas a nivel continental. O diseño mesmo da Unión Europea, xa desta súa xénese, condenas nosas nacións a un papel dependente e supeditado aos intereses do grande capital franco-alemán. E por iso que a defensa dos intereses das clases populares do povo traballador pasa necesariamente por unha resposta patriótica e soberanista. Soberanía entendida no caso galego como a necesidade de nos dotar dun Estado propio a través do exercicio do direito de libre determinación. Moito obrigado pola vosa atención, moito ánimo e loita. Viva o internacionalismo proletario. Viva a la unión y la seguridad. Viva la atención, moito ánimo y la atención. Viva la atención, moito ánimo y la atención. Viva la atención. Aplausos Nós temos alguma capacidade para prever as coisas. Nós prevíamos há já há muito tempo, desde que este governo tomou posse, que não iria resolver os problemas do país, que os ia agravar. Acertaram. Nós prevíamos, queríamos e prevíamos, queríamos ter uma grande greve geral em 14 de novembro e acertamos. E a necessidade de, aqui no Distrito, darmos o nosso contributo para cumprirmos o objetivo que nos impusamos a nós próprios, que é de acabar com este governo e esta política direita, antes que esta política direita e este governo acabem com o país. E, portanto, se é este o desafio que temos pela frente, não é um desafio pequeno, é uma coisa difícil, mas se fosse para coisas fáceis, não era connosco, não é? Deveria ser com outros. E, portanto, é estribados nesta confiança que temos de ter que eu estou convencido que nós devemos vencer um dia. E, portanto, coragem, determinação, confiança, confiança na luta dos trabalhadores, os nossos internos e únicos aliados. E, portanto, para a frente de Cabradas, viva o décimo Congresso, viva a luta dos trabalhadores. E, portanto, viva a luta dos trabalhadores. E, portanto, viva a luta dos trabalhadores. Antes de mais, agradecer a oportunidade que me dá, portanto, à vossa organização da Confederação Intercindical Galega. Também saudar os trabalhadores da Galiza pela folga geral do dia 14. E, relativamente àquilo que em Portugal, e em particular aconteceu no distrito de Viana do Castelo, realizámos também uma greve geral, mais reconhecida por folga geral, como é do vosso conhecimento. Foi uma das maiores, depois do 25 de Abril, em que, contra as políticas de austeridade e de empobrecimento do país, da população, em particular dos trabalhadores e das trabalhadoras, fizemos uma grande jornada, quer do setor privado, quer do setor público, envolvendo milhares de trabalhadores. Estamos a assistir, agora, no Alto Minho, um setor estratégico, que é o setor naval, em que há dois anos nesta parte, que este governo não encontra uma saída, uma solução, quer entregar aquilo à iniciativa privada a qualquer preço, portanto, não aceitámos isto, isto é, diminuir a nossa riqueza, é perder mais um setor estratégico, é, realmente, levar a região do Alto Minho à pobreza absoluta, tendo em conta que, depois desta grão de unidade de Fabril, que é o setor naval, dependem muito das outras empresas, que são empresas subsidiárias, o próprio comércio, portanto, é uma bola de neve, digamos assim, em que levará centenas e milhares de trabalhadores a serem arrastados para o desemprego. Porque, para nós, os salários são fundamentais. O aumento dos salários está associado, também, à possibilidade das empresas venderem mais. Porque, se nós melhorarmos o nosso poder de compra, compramos mais. Logo, as empresas vendem mais, fazem mais negócio, criam mais emprego. O Estado ganha, porque vai aumentar as suas receitas fiscais. A segurança social fica beneficiada, porque vai aumentar, também, as contribuições decorrentes de mais emprego, de melhores salários. Ficará com melhores condições para assegurar ou reforçar a sua sustentabilidade financeira, para proteger aqueles que, neste momento, estão a ser vítimas de um processo de exclusão. Estas são as ideias que nós temos. Para as concretizar, naturalmente, que passa por uma linha de intervenção direta com os trabalhadores, para o escutar, para ouvir, para reunir com eles, porque os trabalhadores foram, são e serão sempre os grandes protagonistas deste movimento sindical, que é a CGTP. E isso, desde logo, vai ser, também, objeto de discussão no próximo dia 22 do Conselho Nacional da CGTP, que vai reunir para fazer uma avaliação mais global da greve geral e que, também, vai decidir sobre o que fazer em dezembro para dar continuidade a esta luta que, hoje, foi aqui referenciada como extraordinária, que foi a greve geral, mas, para passar a esta ideia, também, que, depois da greve geral, a vida continua, os problemas mantêm-se e as respostas exigem-se. Isso só pode ser com a intervenção. É isso que nós vamos fazer. Camaradas, lutemos unidos porque é a nossa vitória final. Jogos! 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 J